Olá, bom dia, aqui terceira, são 7h40 da manhã, 20 para as 8h, começa a clarear ainda com aqui algumas zonas, pelo menos no mato escuras, estamos com 14 graus na zona de Santa Bárbara e 13 graus aqui no mato, antes de chegarmos à Lagoa das Patas, vamos ter hoje um dia bom e o agravamento poderá só verificar-se a partir de umas 17 ou 18h, mas se calhar um pouco mais tarde, 10h é que se prevê realmente chuva com alguma intensidade aqui na Ilha Terceira, o vento está calminho e como há pouco referi, temperaturas boas e vamos ter umas abertas nesta sexta-feira. Vai terminar sim senhor, hoje sexta-feira, sábado e domingo, vai terminar então nestes 3 dias, a época taurina. Hoje vamos ter dois na Canada de São Pedro, na Ribeirinha, com touros da ganaderia do João Gaspar, amanhã sábado na Vila das Laches, a ganaderia Francisco Pereira vai até à rua Doutor Adriano Paim e vamos ter também no sábado, no terreiro, na Sarreta, com touros de Ezequiel Rodrigues. No domingo vão acontecer, domingo dia 15 a terminar mesmo, vão acontecer 3 touradas. Vamos ter duas do filho de Humberto Filipe, uma na Ladeira da Cruz, no Porto Osdeu, outra na Ladeira das Sejas, em Santa Bárbara e a outra, a terceira e a última, vai acontecer no bairro social da Terracan, com touros de Eliseu Gomes. Fica este ano completa a época taurina, a breve prazo já estamos então com um trabalho, já está planeado e marcado um trabalho onde vamos, não é fazer um balanço, mas pelo menos levar até si o que foram as touradas à corda na nossa ilha. Ainda é certo para divulgar os convidados, também o local, mas está mesmo, mesmo para breve. Enviar um grande abraço a todos aqueles que vão deixando o seu feedback, o seu comentário neste trabalho, isto aqui é uma zona meia escura. Um bom dia para vocês, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana e obrigado pela vossa simpatia, pela vossa receptividade e pela vossa presença nestes trabalhos, nestes vídeos. Fica aqui o abraço e cumprimento à Hélia Valadão Carreiro, ao José Almeida de Canadá, à Maria Batalau da Costa Leste, melhor, à Ana Neves, ao Mário de Freitas, à Paula Batista, tem que ver com isto, à Gabriela Pucci, ao Fernando e Lúcia Silva, ao Mário Fortuna, ao Maria Fortuna, Maria Fortuna, isto às vezes aqui em zonas escuras é um pouco mais complicado, ao José de Melo, à Clara Valadão, à Emily Martins, que é de Boston, está em Boston, e enfim, à Laurina Alves e a todos aqueles que vão deixando lá o seu comentáriozinho, por exemplo, os que deixarem comentário hoje, eu só, possivelmente na segunda-feira, é que vou ver e dar o feedback, enviar também o bom dia e o cumprimento. A finalizar como és normal e sem som, como uma senhora escreveu, não tem som, não tem som, porque quando eu vir a máquina para o caminho que estamos a percorrer, eu não costumo ter som, só para ficarem com um cheirinho daquilo, ou do dia, ou como começa o dia, aqui na nossa Ilha Terceira. Grande abraço, bom fim de semana, até segunda-feira, se Deus quiser. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.